O deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, com a palavra por até três minutos. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Pedro Uxay, catarinense que dirige a Câmara nessa hora. Quero saudá-lo, cumprimentar todos os colegas deputados. Estão aqui comigo também Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG do Rio Grande do Sul, da nossa agricultura familiar, deputado Elton Weber, que é deputado estadual, também já foi presidente da nossa federação e quero fazer aqui uma manifestação, senhor presidente. Uma introdução, porque esse tema certamente nós vamos ter que debater muitas vezes, porque lá no Rio Grande do Sul nós temos dessa feita um fenômeno. A metade norte uma safra boa, mas com um granizo que estragou muito e na metade sul mais de 20 municípios já decretaram estado de emergência. Vizinhos do Uruguai e da Argentina, naquela região, não chove. E hoje estivemos em duas audiências importantes, amanhã estaremos também no Banco do Brasil, discutindo as soluções e as alternativas para isso. A começar, porque a agricultura e a SEAD são importantes nesse processo, quando se fala em seca, quando se fala em intempérie, estado de emergência, a homologação dos pedidos, o tema também do granizo, a questão do leite que sofre pela falta de alimentação dos animais, da água, como também, já falamos muitas vezes aqui do tema do preço, que continua muito aquém do custo de produção, inviabilizando os produtores. E nesse cenário, eu queria concluir aqui, presidente, dizendo que estamos com os encaminhamentos feitos. Em uma semana, dez dias, deveremos ter as respostas sobre o tema da venda de milho do balcão para os agricultores atingidos, os sindicatos, a Emater, as prefeituras, vão ter que fazer também o seu trabalho no sentido de fazer os levantamentos e sabermos exatamente onde estão as demandas. A segunda questão, não menos importante, diz respeito à política do crédito rural, do custeio, do investimento, esta gente não tem recurso para pagar. Plantaram, não produziram, não tem renda e, portanto, precisam de uma solução para essa demanda do crédito, tanto de custeio como de investimento. Por outro lado, nós temos em torno de 30% dos produtores que plantaram, um presidente com recurso próprio, não tem seguro, não tem amparo e precisam, portanto, também de uma nova linha, como já aconteceu no passado, emergencial para ajudar esses produtores. E, por último, também a urgência de se comprar leite para os programas sociais e isto é fundamental para que se possa, então, também imaginar alguma recuperação no preço do leite que está sendo pago hoje, aquém do custo e que precisa de uma solução urgente. Então, eu quero agradecer aqui o trabalho da FETAG com seus sindicatos, da Assembleia Legislativa, que também traz aqui o relatório das agroindústrias, que precisa de modificações para dar fortaleza e condição das agroindústrias produzirem e fazerem como tem feito hoje, que muitas e muitas vezes são o cartão postal das feiras, dos eventos e das exposições. Obrigado, presidente.